Está bem, está bem, como está? Como é que está aí o fascismo? Cuidado com a cartela que está lá. Não há conta disto, não há conta disto. Está contra o fascismo. Boa coragem. Direito, é direito. Tem que falar de um descanso para o link do quadro. Vou mais falar do quadro. Agora é só a madeira, é só a madeira. Força, senhor. Faça força para a frente. Apresenta as contas, bloco. Agora eu também quero velas. Eu também estou curioso. A direita, nada para a esquerda. Devemos a solidariedade da Marinha. E eu também sofri na carne o 20 de fevereiro. Nós também. Também sofri. Todos nós. Mas não os vi por aqui, meus amigos. Todos nós. Mas... Todos nós, em toda a ilha. Mas estamos aqui... E apenas aprovando esta linha, este dia convosco, para, mais uma vez, fazer aquele apelo que vem o fazendo. Um apelo contra a droga e um apelo contra os drogados. Onde? Já me damos, olé, olé Tu vais ter o presidente, pá, ditadura Tu vais ter o presidente, tu Tu és o analfabeto, pá O outro, o outro és que liga, pá, a bandeira E o Alberto João Vocês são todos analfabetos Deixem-nos que atentam a abusar da gente Sempre brutos, pá Seis brutos, pá Vocês são todos os brutos, pá Fascista aquele senhor que defendeia Fascista na voz da maneira Quais sois d'Ele? Quais sois d'Ele? Quais sois d'Ele? Ele é que faz, mas não se liga lá Porque eu sou de Neta Vocês não sabem de Iavelar Tu sois que é um diálogo Eu não sei, é que é que eu faço E ao de tu, e ao de tu E ao de tu, são alfabeto E ao de tu, sou bruto E o Olha o que diz oi prontamente! Pantamente você! Eu vou aider! Isso vai estar diferente! Muito bom! Isso vai estar diferente! Isso vai ser queBRARAR era berço! Obrigado.